Para preencher o espaço vazio Casa comigo, minha amor Isabel, da minha vida És a mulher que Deus lhe deu Isabel, da minha vida És a mulher que Deus lhe deu A herriba do seu ator, o curranzi o o o O seu imenio e o lado de quem se faz Na curranza, na curruba, na curruba, na curruba Na curranza, na curruba, na curruba 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 As palmas Umas palmas leves, tomei, sabe? 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 Mas eu não sei como Mas eu te digo Eu não sei Muitas pessoas Muitas pessoas Estão falando Negativamente Eles estão procurando Para os seus erros Para os seus erros Oh meu Deus Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Como não estão a entender inglês Podem usar as mãos Não repara aí Só para bater umas barras Não repara aí Para bater umas barras E aí Come on Yes Go Yes Yes Come on Yes Vamos primeiro Tem moral Gol moral Ei Agora vou improvisar O show tá bom E eu tô agravando Estão a ver a lala tá a dançar E aqui eu as barras tô a lançar Lá lama he go Estamos juntos É here we go Isto é rap de verdade Rap consciente É uma realidade Já os 10 tempos de 90 Que um gajo Repa e maraventa É E o Mike aqui rebenta Ai eu lala Agora representa Ele é meu irmão Ele também ajudou A fazer este coro aqui Então não se justifica Que não querem cantar Come on Ele canta muito bem 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 Ele sofreu muito No âmbito do meu Da gravação do alto Todas as músicas quase ali Gravou e ajudou A construir também Então peço uma salva De palmas também Come on Mais uma vez Uma vez só man Une receita Magico, magico, gimpelela, nilabacuquina. Magico, gimpelela, magico, gimpelela, nilabacuquina. Magico, gimpelela, nilabacuquina. Efe, 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 efe. Chimangapapa, ayako mojoni hindiro. Eganabuyako, eganabuyako. Chimangapapa, ayako mojoni hindiro. Eganabuyako, eganabuyako. Oya, oya, o. Come on. Oya, oya, o. Oya, oya, o. Oya, oya, o. Masuma. Oya, oya, o. Oya, oya, o. Oya, o. Ei, aquele canto ali, não tô vi bem. Não tô vi bem aí. Come on aí. Ei, dá uma fiara ali. Vamos, não tô vi com essa foja. Vamos lá, queremos ir embora. Vamos lá. Come on aí. Oya, o, ya, o. Isso, ae. Oya, o, ya, o. Afinal, tão aí. Oya, o, ya, o. Oya, o. Ok, descando. Oya, o, ya, o. 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 Oya, o, ya, oó. Oya, o, ya. Aqui, a frente. Oya, o, ya, o. Oya, o, ya, o. Ei, perra. Oya, o, ya, o, ya, o. Oya, o, ya, o. Oya, o, ya, o. Come on. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, só que ele 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 Ah, ah, ah 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 Quero virar as palmas, então Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah La, la , la, 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 la Tchau, tchau. Tchau.